A Kyberswap, a Kyberswap também já tá um tempinho no mercado, é uma DEX, é uma DEX, eu sempre falo galera, cuidado, onde vocês deixam, ah, vou fazer um investimento aqui na DEX, porque é legal, porque é DeFi, quero fazer DeFi, tá aí ó, DEX hackeada, 48 milhões de dólares, e o hacker tirou onda, o hacker tirou onda, o hacker mandou lá, Dear Kyberswap Developers, funcionários, membros da DAO e LPs, liquidity providers, as negociações vão começar em poucas horas quando eu tiver descansado, obrigado, filha da mãe velho, o maluco mandou essa no blockchain lá, fez uma transação e falou, ó, a gente volta em breve, deixa eu descansar, primeiro tô com sono, ah, não me incomoda agora não, agora eu tô com sono, né, a gente fala daqui a pouco, né, e tá aí ó. O André Julião falou, tô estudando Torchain, se algum DEV, liquidity provider puder fazer um vídeo call, agradeço muito, tem algum LP da Torchain aí no chat, aí fala com o André Julião, qualquer coisa chama lá no Discord e troca uma ideia, né, aí faz uma call aí. Tá aí então ó, HTX, hackeada, Kyberswap, hackeada, coisas né, coisas né, e vamos falar de Bitcoin? Vamos começar a falar de Bitcoin? Tchau, tchau.